Agora você vai me contar de outro crime também da época da pedra lascada, viu Miguel? Você continua aqui, nós vamos trocar a informação aqui, eu continuo com o Miguel aqui, porque um casal foi condenado a pagar uma indenização de 50 mil reais a um vaqueiro que trabalhava há 12 anos na propriedade deles. O homem possui necessidades especiais e segundo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, ele era explorado em condições análogas à escravidão e a própria lei vai dizer análogo porque a lei não vai admitir que exista escravidão no país, então é numa condição como se fosse de escravo e isso ainda acontece, né Miguel, infelizmente? É verdade, Nico, a denúncia foi feita pela segunda vara do trabalho de governador Valadares. De acordo com a denúncia, o homem trabalhava na propriedade dos fazendeiros desde a infância. Além disso também, ele era proibido de deixar o local, ou seja, ele só podia sair da fazenda acompanhado dos patrões. Ainda de acordo com a denúncia, o homem disse que sofria privações, não recebia alimentos, não recebia água, além disso também, o local que ele dormia era totalmente precário, além dos tratamentos rigorosos que ele recebia por parte dos fazendeiros. A denúncia disse que, por consequência disso, ele teve a saúde mental dele comprometida. Além disso também, ele apresentava problemas de escrita, problemas de estudo, ou seja, já que ele não tinha nenhum estudo. Durante o julgamento, a justiça solicitou que novos laudos médicos fossem realizados. Os exames apontaram a deficiência do trabalhador e a ausência de estudo, e que o paciente foi criado desde pouca idade em propriedades rurais, em situações semelhantes à escravidão. Ainda de acordo com a denúncia, os fazendeiros negaram as acusações. Além disso também, Nico, eles justificaram que são pessoas idosas e que trabalham como produtores rurais do ramo do leite. Na decisão, a justiça reconheceu parte da denúncia, porém, não citou a restrição de liberdade, mas determinou que os fazendeiros indenizassem o trabalhador em 50 mil reais. E o processo ainda está em fase de execução. Nico. Obrigado, Miguel. Trazendo a informação aí, condição comparada à escravidão, né? É inadmissível, né? Inadmissível. Por isso, então, o Tribunal Regional do Trabalho sentenciou, né? E por aí vai, né? Obrigado, viu, Miguel? Até o próximo vídeo.